Vencedores e vencedoras, estamos aqui para trazer a oração pela sua saúde. É isso mesmo, para que você tenha muita saúde. Efésios 1, 3 diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que toda sorte de bênçãos, inclusive a saúde, esteja sobre nós. Eu quero pedir para você, se você tem um familiar doente, escreva o nome dele aqui no comentário e nós vamos orar pela sua família, pela saúde de todos aqueles que você ama e pela sua saúde. É o seu nome, coloca aqui o teu nome, escreva aqui nos comentários, dá-me saúde, Senhor. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha e ative o sininho das notificações. A cada novo vídeo você será avisado. Ao término desta oração, compartilhe ela com alguém que precisa muito de saúde. Jesus, nós pedimos a ti, que andava pela Judéia, que curava os enfermos, libertava os oprimidos, restaurava os aflitos. Que o Senhor toque agora em cada pessoa que neste exato momento ora conosco. Trazendo, Senhor, saúde plena e perfeita a esta pessoa. Tocando no seu corpo, na sua mente. Trazendo ao corpo de cada pessoa saúde plena e perfeita. Não permitindo que esta pessoa, meu Deus, continue adoentada, continue enferma. Não. Toca nela, Senhor. De maneira que ela encontre agora forças para seguir a grande jornada da vida. E ser feliz. Que as bênçãos do Deus Altíssimo estejam sobre todos aqueles que agora oram conosco. Trazendo saúde ao corpo. Trazendo saúde a esta gente. Senhor, onde quer que esta pessoa esteja? Num hospital? Num asilo? Em casa? Agora, ouvindo esta oração. Que o seu corpo seja iluminado. Que qualquer tipo de patologia, de enfermidade desapareça. É óbvio que os médicos são anjos teus para ajudar pessoas. Mas aquilo que eles não podem fazer, que a tua mão faça. Trazendo a todos que estão conosco, saúde, paz e prosperidade. Eu abençoo a cada uma destas pessoas. Que o corpo dela receba vida, força e a saúde seja plena e perfeita em todo esse organismo. Amém. Compartilhe esta oração. Envie para alguém. Alguém agora está se recuperando de uma cirurgia, fazendo algum tratamento. E que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre todos. Saúde, paz e prosperidade a você e sua família.